Oi! Então, no meu último vídeo eu já deixei avisado que eu ia fazer uma viagem e em decorrência disso o meu canal ia ficar um tempinho sem ter vídeo, tá ligado? E realmente, semana passada não teve vídeo aqui no canal, porém, enquanto eu estava viajando, eu gravei algumas coisas lá e eu decidi editar e postar aqui pra vocês. Eu não tô muito acostumado a fazer vlog, mas é isso aí, eu espero que vocês gostem. Aí, outra coisa, enquanto eu estava viajando, eu postei várias fotos e vídeos no meu Instagram, então segue lá, Kleberiano, pra vocês me acompanharem lá, porque eu só posto bosta lá, que nem eu posto aqui no canal, eu sou a merda, minha vida é uma merda, eu sou a merda. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e é nóis! Olá, gamers! Então, eu cheguei ontem aqui no hotel, só que eu estava tão cansado, cara, que eu não consegui gravar nada, tá ligado? Eu não consegui gravar nada. Mas, enfim, chegamos aqui no hotel, Zitor, e se liga, moleque, se liga. Eu vou fazer um tour pelo bagulho, ó. Ó, vazinho, pano, chuveirinho, ali, pano, ali, e aí, beleza? É nóis, moleque. Ali, ó, banheirinha, moleque, porra, eu não estou acostumado com essas coisas, não, velho. O máximo de banheiro que eu tive foi um barril azul que meu pai encheu de água pra poder entrar dentro, tá ligado, quando eu era criança. Acabei de acordar, velho, por isso que minha cara tá amassada. Agora se liga, ó. Caminha, televisãozinha, aí aqui é a Rebeca, que tá com vergonha de aparecer, ela escondeu atrás da cortina. Deixa eu ver aqui, como é que abre aqui? É assim, ó, quer ver. Acho que foi uma chave. Só se liga no proceder. Caralho, é que é muito lindo, velho. Então é isso, agora eu tô indo lá tomar café, que eu tô com fome pra caramba. São que horas? São oito e pouca, oito e meia, eu acho. Vamos tomar café, Rebeca? Fala, vamos. Isso aí, isso aí. Vamos tomar café, então. Não sei fazer vlog, tá? Mas, whatever, vambora. Meu sogro e minha sogra tão lá já me esperando, vocês vão conhecer eles. Gente, boa pra caralho. Já tá comendo aí, Sérgio? Tranquilo. Dá oi, pessoal. Oi, gente. Tá comendo o que aí, Sérgio? Só no coração? Hoje eu estou de regime, vou comer só três fracas, que é pra não engordar. Beleza, certo. Como é que fala o negócio? Oi, gente. Seguidores do canal. Trabalho, tô com o negócio. Oi. 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 No café da manhã, a gente andou um pouquinho pra conhecer ali a área do hotel. E, realmente, lá é um lugar muito bonito, mano. A praia fica de frente pro resort. E tem uma piscina muito louca lá. E aí, depois, a gente foi trocar de roupa pra entrar na água. Não repara na minha bunda branca, não, por favor. E aí, depois, eu fui dar uma sensualizada e acabei tropeçando foda. E aí, só encher o peito, ó. Eu vou entrar na água, galera. Vou fazer um vlog no meio do mar. Deixa o sapo boi ir passando. Vai lá, Sérgio, vai tu primeiro. O sapo boi. Vai lá, o sapo boi. Me atingiu lá o geográfico, ó. Quase que eu caí. Pera aí, que ela vai sair perto dela. Para aí, os andais. Fica parado aí. Vai sair debaixo dela o sapo boi. Vai lá, vai lá. O bote ligando. Ué, foi isso? Foi isso? Eu achei que ia ser o bagulho maior foda. Tá, Emeiro, como é que tá a água? Tomei. Nossa, que delícia, viu? Ali. Tem uma boi. Pera aí. Quer ver o casco da tartaruga? Vai lá. Meu Deus. Caruga, caruga. Ih, que você tem que você tá com vergonha, hein? Que você tem que você tá com vergonha? Para de morder o sovaco. Não para, eu vou te levar lá pra água. Eu tô fogando. Tá fogando lá. Então segura-me aí. Só segura-me. Olha a desculpa dela. Olá, gamers. Hoje eu tô entrando numa piscina aqui. Tá no pé não, meu? Tô não. Meu sogro tá fogando. Wilson. Wilson. Cadê você? Gamers. Agora eu tô indo ali num lugar. Pegar um bolinho de bacalhau pica. Que que é isso aqui? Tá com vergonha ainda? Vem cá. Vem aqui. Vem cá. Eu vou andar aqui. Por que que você tá com vergonha? Eu tô... Não sei o que eu vou gravar pra ver. Por que você tá com vergonha? Eu tô. Olha o que eu peguei aqui, ó. Coxinha e bolinho de bacalhau. O que tu pegou? Limão. Tu vai comer limão? Certo? Tu pegou só limão. Laranja. Vixirinho. Muito bom. Acabou. A menina pegou limão, velho. Limão. E aí, depois da Rebeca comer o limão dela, a gente ouviu alguém falando que tinha uma trilha do lado da praia que levava... a uma outra praia deserta, escondida, tá ligado? E a gente ficou com vontade de ir lá ver. Bora lá na trilha? Vambora. Vambora? Tá com vergonha, né? A gente vai pegar nossas coisas agora aqui na areia. A gente vai lá, ó. Uma trilha lá. Vai lá, Rebeca. Corre atrás do urubu. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Rebeca. Vai lá. Vai lá. Tem que correr, hein? Vai. Vai logo, mano. Vai, Rebeca. Vai, Rebeca. Corre. O urubu correndo dela, velho. Deixa o urubu, tadinho. Vai lá, Rebeca. Vai lá, Rebeca. Vai lá. Corre, Rebeca. Eita. Aê. Encheu o saco. O cara tava de boa na praia, tá ligado? Agora a gente tá indo pra outra praia ali, pra atravessar pra outra praia. Praia. Vai pra onde? Entra na água e dá um tibum. Não, agora não. Agora não? Só depois? A gente tá indo ali que tem outra praia, parece, ali do lado. Tem que dar uma travessada aqui pelo meio, aqui, ó. A gente chega lá. Bora ver como é que vai ser. Que é muito bonito, velho. Oi, tudo bom? Nossa, estou aqui na ilha. Cheguei agora com o Bear Grylls. Bear Grylls. É, deixa eu chamar. Bear Grylls. Bear Grylls, sei lá. Aí ele já foi e deixou a gente aqui. Então bora sobreviver junto, sogra? Então vamos, ai meu Deus. Ali, Mery, tem uma trilha ali, ó. Vê se tem alimento. Ah, espera aí, eu. Eita, tem outro sobrevivente aqui. Espera aí, eu tô largado e pelado. Olha, eu tô pelado. Já tá pelado, ó. Vambora, 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 gente. E se apareceu um macaco aqui no meio do mato? Ah, não, como mesmo. Oh, meu Deus, temos dois caminhos. E agora? Um leva pra um lado, outro leva pro outro. Acho que é a direita. Direita aqui, né? Não, é aqui, ó. É aqui. É aqui. De vídeo-grupo não, sério. De vídeo-grupo não. Melhor ir pra cá. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, estou ouvindo barulho de água. Ih, mas a gente encontrou um abrigo pronto, ó. Olha, achamos um abrigo. Encontramos a prainha. Meu Deus, olha que bonito. Ih, ela tem uma caverna ali. Bora? Bora, bora. Bora, bora. Bora na caverna, Meira? Ali, ó. Cuidado com as pedras, hein, Rebeca? As pedras escorregam. Tem que tomar cuidado aqui que é cheio de pedra. Aqui. Não pisa na pedra, não. Olha que bonito. Vambora, hein, vem, Rebeca. Não, é perigoso. Que perigoso, meu Deus. Ó, tá escorregando. Tá escorregando, não pisa na pedra. Quase vou cair. Tá escorregando, Meira. Eu fiz aí, não. Fudeu, a gente vai morrer. Aí, pronto, tá safe, tá safe, tá safe. É só vir aqui. Ai, ai. Espinho, cuidado, ó. Espinho aqui, eu me cortei. Cuidado. Meu Deus. Cara, escorrega muito a pedra. Para sobreviver aqui é muito hostil. Eu quero ir naquela caverna ali. Quero ver o que tem naquela caverna. O que eu encontrei na caverna, hein? Pensou o morro agora que eu estou gravando? E a pessoa morro de verdade, eu falei isso no vídeo, o nego vai falar, tipo, carolho, ele proibiu a morte. Passei, passei, cheguei na prainha. Cheguei na prainha. Vem, Reberto, vamos. O Chupacu vai pegar a gente. Cu? Faltou assento. Pegamos na ilha. Na ilha, no deserto. Agora eu vou procurar os abrigos. Esse. Para com isso, o nego é vim mesmo. O nego é vim mesmo, meu. Você está mostrando que o povo que aqui é uma ilha do deserto? Mostrei aqui, não tem ninguém, só nós. Dá até para ficar, bora ficar pelado, meu. Oh, meu Deus, uma cobra. Não, Mary, 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 Mary. Olha ali, não está. É, não vai não, não vai não, está cheio de água. Eu também é fundo, né? Tá, eu fiquei com medo, eu não vou na caverna, não. Fico com medo. É, não. Deixa aqui, ela está morta. Então, depois de desistir da missão da caverna, nós voltamos para o hotel e ficamos tomando uns drinks de frente para a praia, vendo o dia acabar. Até que apareceu um doguinho muito fofo, mano. Que lindo. Caludo, você é caludo. Você é caludo, bebê caludo. Ele gostou de mim. Olha lá, esfregou. O que barulho é esse? Sabe quem eu não sou, Mary? Eu sou Poseidon. No dia seguinte, nós fomos para um passeio de lancha, onde iríamos visitar quatro ilhas diferentes. Só que, mano, eu nunca tinha andado de lancha na minha vida, tá ligado? Eu estava me cagando de medo, porque o negócio estava andando muito rápido, cara. No vídeo não dá para ter noção, mas estava muito rápido. Olha a minha cara. E aí paramos na primeira ilha, que tinha uma água azulzinha, mano. Verde, sei lá, o sudaltônico. Aí o moço do barco tacou a âncora e a gente pulou. Ah, é razinho. Olha o Sérgio vindo. Por que você está rindo eu pulo ali? Está difícil, hein? Ele levou, não. O Sérgio segurando o barco. Eu sou o Ragnar Lofbrok. Acabei de desembarcar aqui nessa praia. A areia daqui é branca. Será que estou em Valhalla? Está cheio de areia, meu Deus do céu. Gente, eu acabei de avistar algo na areia, não sei o que. Eu acho que é uma espécie rara. Quem é você? Eu estou com medo, acho que é um leão-marinho. E aí depois nós fomos para uma outra ilha que se chamava Ilhas Botinas. E, mano, ela é muito bonitinha porque, tipo, são duas ilhas pequenininhas, uma de frente para a outra com uns coqueirozinhos e tal. Enfim, só que eu fui com um pouco de medo de pular na água ali quando eu cheguei porque, tipo, era em alto mar, tá ligado? Era só água ao redor e essas duas ilhas pequenininhas. Mas, enfim, é muito bonitinha. E lá tem muito peixe, mano. Tipo, muito peixe mesmo. Eu nunca vi tanto peixe assim na minha vida, velho. E aí a gente ficava lá tacando pão para eles, tá ligado? E via, tipo, uns 50 comer, mano. Era muito louco, era muito louco. E aí depois de tacar um quilo de pão na água, eu resolvi pular e nadar com eles, velho. Vai, pula toda a vontade. Aí eu coloquei um óculos de mergulho e fiquei colocando a cabeça na água para ver os peixes, tá ligado? Era muito peixe, velho. Tipo, eu já falei que era muito peixe? Era muito peixe. Eu nunca vi tanto peixe assim na minha vida. Eu me sentia a pequena sereia, tá ligado? E vocês estão vendo que eu estou com o macarrão ali, mas não é porque eu não sei nadar, não, eu sei nadar, só que eu fiquei com medo, porque era muito fundo ali, velho. Tirou? Não, eu estou filmando. E aí depois dali a gente foi para mais duas ilhas, só que eu já estava meio cansado de ver tanta água, tá ligado? E aí acabou que eu nem filmei nada. E mano, lá é muito lindo, cara. Tipo, o hotel é muito lindo, as ilhas são muito lindas, as praias. A única coisa que estragou um pouquinho, que nem estragou tanto assim, foi o clima. Porque só fez sol uma vez e o resto dos outros dias ficou tudo nublado, entendeu? Chovendo. Mas mesmo assim, mesmo com a chuva, foi um passeio maneiro, foi muito bonito lá o lugar. Tipo, óbvio que com o sol ia ficar muito mais lindo essas ilhas. Mas mesmo assim, cara, mesmo com a chuva, isso não estragou o passeio e eu amei, mano. E mano, essa viagem fez eu descobrir algo em mim que eu não conhecia antes, que é gostar de viajar, mano. Tipo, eu não sou de viajar muito, tá ligado? Na real, eu praticamente nunca viajei de verdade, assim, a passeio pra me divertir, enfim. E mano, eu gostei muito e eu quero voltar lá, eu quero viajar pra outros lugares, eu quero conhecer até outros países. Enfim, mano, é isso aí. Eu tô muito feliz por ter viajado, mas eu também tô muito feliz por ter voltado e agora eu poder fazer vídeos, porque o tempo todo que eu fiquei lá, eu fiquei me coçando pra gravar alguma coisa. E é isso, mano. Eu não sou de fazer muito vlog aqui, mas eu achei que, sei lá, seria legal pra ao menos eu compartilhar essa experiência com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, cara. Agora eu tô com gás que eu vou lançar vídeo pra caramba, mano. Então, é isso aí. É nóis! Vou ficar te filmando assim? É nóis? É nóis?